Valeu Tem mais uma Matou Espera aí, eu trocai o bagulho Morrendo o gato Não, não, não A Soler, muito bem Agora a outra Não, não, não Não, não O que é que ela está indo? É ela tão bonita. Matou, matou. É ela tão bonita. Bem-vindo. É ela tão bonita. Tem que ir só. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim. Neste. Sim. Tio! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.